Quero falar nesse vídeo sobre aftas. Aftas traumáticas é quando você come alguma coisa e sem querer morde a boca e fica aquela ferida após dois dias te dá uma afta enorme na boca. E quando você vai escovar os dentes e sem querer machuca e vai te dar afta também. O estresse, quero ressaltar que o estresse propicia ter afta na boca, até quando você está naqueles dias. Se você está tendo afta com frequência, procure um médico que pode ser problema do estômago ou você tem alguma anemia séria. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre afta, o que causa e como tratá-las, que é no meu caso. Gente, esse dia, quando eu estava almoçando, eu sem querer mordi os meus lábios nessa parte aqui. E olha como ficou. Me deu uma afta enorme depois de dois dias. E claro, acontece comigo, gente, só quando eu machuco, né? Quando eu tenho traumas na minha boca. Quando eu vou escovar o dente, acontece isso. Quando eu bato, né? A escova e machuca quando causa esse trauma. Mas claro, que tem vários fatores, gente, que causam afta. Por exemplo, quem tem problema no estômago, né? Dá afta na boca. E quem tem anemia também dá muita afta com frequência. Eu não dá afta com frequência na minha boca, gente. Só quando acontece esses traumas, né? Esses acidentes. Quando eu vou almoçar ou quando eu também estou quase naqueles dias. Aí me dá aquele estressezinho, né? Que é normal. E acaba me dando uma afta. Eu estou tratando, gente, com isso aqui, ó. Nistatina. Só que como a minha afta está muito avançada, não está adiantando. Você tem que começar já a tratar logo do início. Eu estou usando também, gente, bicarbonato. O bicarbonato que está me ajudando e muito, tá? A minha afta é mais afta traumáticas. Como eu expliquei para vocês anteriormente. Quando eu vou escovar os dentes. Ou quando eu vou comer alguma coisa sem querer. Eu mordo a minha boca, né? Várias vezes aconteceu isso, gente. De eu comer na pressa na hora de ir trabalhar. Eu comer na pressa. E eu acabo mordendo a minha boca. A minha língua também. Quando eu mordo a minha língua me dá afta. Não que eu tenha problemas no estômago, tá? Quem tem problema no estômago vai dar com frequência. Sem morder a boca, né? Sem ter esses traumas, né? A afta traumática. Então é isso, gente. Gente, que eu quero passar aqui nesse vídeo. E que eu estou ainda tratando dessa afta, gente. E tá muito difícil de sair. Dessa vez ela veio bem mais forte. Gente, evita a colocar a mão na boca. Quando você morder a sua boca, né? Por acidente. A afta traumática, isso. Por quê? Você botando a mão suja na boca vai piorar. Aí que vai dar mesmo, gente. A sua boca já está ferida. Você colocar a mão suja na boca, ainda mais eu, que eu trabalho com dinheiro. É bem complicado. E eu, gente, eu esqueci. Eu acabei colocando, olha. A mão na boca. E olha como fica a minha afta, olha. Ficou bem maior. Ao lado está toda avermelhada, ó. Eu boto bicarbonato, no momento eu estou usando bicarbonato, ó. Eu pego com um contonete e faço assim, ó. Pra evitar de colocar na boca toda. Que suja, gente. Se não tem noção com o Lorde, ó. E eu deixo. Um pouquinho assim, olha. Queima, gente. Tá tomando muito. E se vocês têm afta com frequência, por favor, vai ao médico pra saber se vocês têm problema no estômago. Se vocês têm algum problema grave. Porque afta é nascer do nada. Não é normal. A não ser se fosse, tipo, a minha. É só por acidente, né. Afta traumáticas. Deixa aqui nos comentários se você tem afta. E o porquê que te causa afta. Se é por estresse, se é por acidente. E um beijo. Até o próximo vídeo. E se cuide, tá.